Fala aí meus queridos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas Mais um videozinho aqui, onde eu vou detonar com esse Windows, beleza? O primeiro vídeo da série, tá? Galera, vocês já estão vendo que tá funcionando perfeitamente aqui a Windows 7 Lembrando que é o seguinte, tá? Galera, isso aqui pode ser feito com Windows 7, Windows 8, 8.1 ou 10 ou até mesmo o Windows 11 Ok? Eu tô fazendo esse vídeo na correria, tá? Galera, é hoje mesmo que eu vou postar esse vídeo pra vocês Que é dia... hoje é dia, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Hoje, dia 26, sexta-feira, Black Friday, aí, Black Friday, ilusão, né? É verdade Então, assim, tô fazendo esse vídeo na correria, talvez eu nem edite Porque, assim, né, eu postei alguns vídeos a mais aí nos últimos dias Eu espero que vocês tenham gostado dos reviews Não! E assim, galera, é... vamos passar pro que interessa, né? Deixa eu só mostrar aqui a máquina virtual que tá sendo executada, ó O nome é essa daqui, tá? Windows 7 Professional X64 Recuperação 01 E aí eu vou fazer esse procedimento com outras máquinas virtuais, né? Com outras versões do Windows, inclusive, que é pra vocês verem que... E com outros métodos, tá? O que eu vou fazer aqui tem, no mínimo, mais dois ou três métodos de realizar esse procedimento, ok? Então, vamos lá Vocês já viram aqui que o Windows tá funcionando? Vou desligar a máquina virtual, ok? E aí a gente vai fazer... partir pro procedimento de detonar com o Windows, né? A gente vai simular aqui um erro grave, gravíssimo, né? Não! E aí a gente vai pegar... é... eu vou fazer o seguinte... eu vou vir aqui em armazenamento, por exemplo... E vou colocar a imagem ISO do Harem's Boot CDPE, tá? Galera, Harem's Boot CDPE E aí vocês vão ver que... vai iniciar um sisteminha aí... Inclusive, pode ser que vocês não ouçam, tá? Eu vou deixar assim, pode ser... e pode ser que vocês ouçam aí um barulhinho bem parecido com o... Da inicialização do Windows Vista Que é o da inicialização aqui do... do Harem's Boot CDPE, né? Inclusive, pra quem não souber nada sobre o que é isso Pra quem não souber nem o que é o Harem's Boot CDPE Eu vou trazer mais vídeos aí pra que vocês saibam utilizar essa ferramenta fantástica, tá? Inclusive de... de manutenção lógica, né? Manutenção lógica aí de sistemas Windows, né? Ó, ele é baseado no Windows 10 E ele tem essa inicializaçãozinha aí Beleza? Então vamos pro que interessa, galera Ele tá inicializando vários serviços Por isso que aparece essa, né? Aparece essa telinha aqui Essas... aliás, essas telinhas aí no meio da tela... No meio da... aqui da interface da área de trabalho dele Eu vou colocar em tela inteira Pra que fique melhor a visualização pra vocês aí, ó Beleza? Nesse momento, eu vou fazer o seguinte Uma dica, né? Pra quem já utiliza... tá começando a utilizar o Harem's Boot CDPE Vocês vêm aqui nesse... nesse ícone, né? Nesse atalho aqui onde tem Change Keyboard Layout Aí vocês vão clicar aqui duas vezes E vão dar 1, 2, 3 Por que isso? Porque vocês vão tá modificando o layout do teclado Pro layout português Brasil ABNT2, beleza? Caso vocês estejam, né? Querendo modificar pra outro layout aqui, né? Por exemplo, o layout dos Estados Unidos, né? No teclado americano Vocês podem tá modificando por aqui Se eu não me engano tem aqui Mais pro começo, né? Estados Unidos Deixa eu ver aqui C, D, I, E Né? Tem aqui... Deve ter aqui em inglês, né? Ó, inglês, Estados Unidos Vai ter em algum lugar aqui vai ter, tá? Galera, em algum lugar vai ter É claro E aí vocês modificam esse layout de teclado É só uma dica mesmo Vocês teclam Enter E mais qualquer tecla aí pra sair E aí vamos lá Eu vou abrir aqui, ó Dispc, né? Que é este computador Beleza E aí vocês notem que aqui no Explorer Desse sisteminha aqui É... O C2 pontos tá aqui, né? Aqui é a partição reservada pelo sistema Onde ficam vários arquivos aqui de inicialização, né? E aí eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou fazer o que muitos... Muitos por aí temem, né? Fazer, né? O que a galera... O que a galera disse que não é... É... O que não se deve fazer, né? É o seguinte, galera Eu vou aqui na pastinha Windows E vou aqui em View List Pra ficar mais fácil pra gente Vou vir aqui na pastinha aqui, ó É... Cadê? Tá aqui ela, ó Deixa eu voltar aqui pra ícones... Icones... Cadê? Icones grandes, né? Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer isso Galera, peraí Só um instante, tá? Icones... É... Icones eu vou deixar assim Pra que vocês vejam o nome da pasta aqui, tá? É... System32 Olha só System32 Tá aqui E eu vou dar um ShiftDelete Isso, é isso mesmo ShiftDelete Ó... Você tem certeza que deseja excluir permanentemente, né? Você tá perguntando aqui A pasta System32? Sim Beleza Vamos excluir aí a pasta System32 E eu não vou excluir só ela não, tá? Galera, peraí Tem mais É... Tem mais Vamos marcar isso aqui Dá um sim pra tudo aí Exclui tudo, né? Exclui tudo Tem essa pastinha Recovery aqui Vou excluir também essa pastinha Recovery E aí Dá um Yes aqui Beleza? Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer mais aqui nesse sistema A gente já detonou com o sistema, né? Fazendo isso, né? Galera Vocês sabem que Ó... Tem esse arquivo aqui .sis Deixa eu... Vamos excluir ele também Deixa eu dizer claro Se ele puder ser excluído, né? Aqui, claro que vai ser... Vai... A gente vai conseguir excluir tudo Porque não é o sistema que tá sendo executado É outro sistema que tá sendo executado Então a gente pode... A gente tem permissões pra excluir tudo Todos os arquivos aqui Qualquer arquivo Que a gente encontre desse Windows, né? Que a gente... Que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo Então vamos lá Tem aqui a partição reservada pelo sistema Beleza? Aqui a partição reservada pelo sistema, ó Eu posso vir aqui Deixa eu... Vou excluir aqui o conteúdo dessa partição aqui também, ó Shift e Delete Beleza? Vou dar um Shift e Delete E ele vai excluir todos os arquivos da partição reservada pelo sistema Que vocês sabem aí que é uma partição muito importante Onde ficam também arquivos aí É... Aliás, ó... Não... Ele ainda tá aqui desse... Ainda tá desse jeito Ainda vou fazer, ó Ainda vou fazer desse jeito, ó Pera aí Vou fazer por aqui mesmo pra não confundir vocês Vou formatar A partição Reservada pelo sistema Vou deixar... Não vou modificar o nome, né? Eu vou dar um Start aqui Ele vai... Vou dar um OK E vai formatar a partição reservada pelo sistema Nota que agora Ela tá praticamente vazia, né? Ela tava quase cheia aqui Então, beleza, pessoal E vocês viram que eu detonei com o sistema Eu já vou tirar de tela inteira agora Nesse momento E vou reiniciar aqui a máquina Já... É... Tirando, né? Vindo aqui... Vou vir aqui em dispositivos Vou tirar Esse... 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 Esse CD aí Do Haren's Boot Da máquina E vocês vão ver Que não vai iniciar sistema Nenhum, né? Ele já deu uma tela preta aí Né? Vocês estão vendo Que deu essa telinha preta E aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou inicializar aqui Só com a imagem do Windows 7 Beleza? Só com a... Vamos aqui em... Vamos aqui em dispositivos E eu vou colocar essa imagem do Windows 7 Pode ser qualquer imagem, tá? Vocês estão vendo que eu tenho duas imagens aqui, ó Winset Pro SP1 Brazilian Portuguese X64 E eu tenho outra imagem ISO aqui Que abrange todas as versões Pera aí Deixa eu mostrar aqui de novo Aqui, ó Vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho essas duas imagens do Windows Pode ser qualquer imagem, tá? Eu fiz essa instalação do Windows Com essa imagem... Com essa imagem ISO aqui Mas eu vou utilizar essa Não tem problema nenhum Vou vir aqui e vou reiniciar E aí notem Que já vai, ó Vou teclar aqui Enter Pra iniciar da imagem ISO Do Windows 7 Beleza? Ele já vai iniciar Como se a gente fosse formatar o PC Né? Aí, no caso Eu vou colocar em tela inteira Pra ficar... Ficar melhor a visualização Pra vocês aí Aqui é como se a gente fosse formatar Mas a gente não vai formatar A gente vai fazer o que? Recuperar o sistema, né? Então é o seguinte, galera Eu vou clicar aqui em avançar Recuperar computador Reparar, né? No caso ali E aí ele vai encontrar aí Vamos ver se ele vai encontrar alguma coisa Não encontrou nada Beleza? Tudo bem Tudo bem Vamos avançar E notem que ele já... Nesse... Nessa recuperação Recuperar a imagem Do computador Notem que ele encontrou aqui Pra vocês verem A importância dos backups Não me diga Pra quem vem me acompanhando aqui Sabe Né? Que eu venho dando várias dicas aí Inclusive com o Windows 11, né? Eu já tive... Já... Né? Já tem vários vídeos aí Que eu vou deixar nos cards aí Pra vocês E aí Ensinando vocês Como criar backup Com o Windows 11 Como restaurar Como fazer isso Como fazer aquilo Tudo sobre backups Inclusive vai ter uma playlist Só sobre backups aí Pra vocês Já tem, né? Então vamos dar um avanço Eu sempre seleciono Essa... É... Opção aqui de baixo, né? Selecionar Uma imagem do sistema Vou clicar em avançar E tá aqui Né? Tá aqui É... Eu tenho um backup Desse sistema Na partição F Né? Que foi criado ontem Né? Então eu vou avançar Vou selecionar ele aqui de novo Vou dar um avançar E vou dar um avançar E concluir Notem que ele já dá as informações aqui De data, de hora De nome do computador Beleza Concluir Vou dar um sim aqui E ele vai iniciar o processo de restauração Do computador Beleza? Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aí Pra não ficar muito longo Claro Nesse momento E aí vocês vão ver Que o Windows vai voltar a funcionar Perfeitamente bem Ok? Ok E aí E aí Bom galera Então é... Nesse momento do vídeo Vocês já estão vendo Que eu posso reiniciar aqui Vou reiniciar a máquina Beleza? Reiniciar agora E aí Eu vou deixar desse jeito mesmo Em tela inteira Não vou teclar nenhuma tecla agora Pra ele não iniciar Da imagem do Windows E aí vocês vão ver O sistema vai iniciar Da mesma forma Que eu mostrei pra vocês No começo do vídeo Beleza? Ele vai iniciar uma verificação Eu vou cancelar essa verificação Porque isso aí É normal mesmo Depois de uma restauração Da imagem Do sistema Ele faz isso aí Então Vocês vão ver Que vai carregar Área de trabalho Tudo normal Beleza? Tudo normal Como se nada Tivesse acontecido Então galera Vocês viram aí A importância De um backup Eu vou estar deixando aí No card agora Nesse momento Aparecendo a playlist Pra que vocês Assistam Inclusive com o Windows 11 Os vídeos que eu já fiz aqui Ensinando como vocês Podem criar um backup Restaurar o sistema Utilizando esse backup Ou então Rodando o Windows De um HD externo Várias Tem várias dicas Bem bacanas aqui Que vocês podem estar Utilizando Inclusive Eu vou trazer Outros métodos Porque esse foi o primeiro método De estar recuperando o sistema Tá aí Vocês viram que voltou O sistema voltou ao normal E olha que eu tinha Esse backup Vou mostrar aqui Esse backup Estava armazenado Do mesmo HD virtual Tá aqui Vocês estão vendo Tá aqui o backup Beleza? Galera Então vocês viram aí A importância Do backup Eu vim aqui Na partição C2 pontos Lá pelo Harem's Boot CDPE Aí eu vim aqui Vim na pasta Aqui o Windows Opa Pera aí Vim aqui Detonei com a pasta System32 E tá aqui ela Com todos os arquivos Ok? Detonei aqui também Com a pastinha Recovery Deixa eu ver aqui Onde é que ela tá Deixa eu ver aqui Exibir Icones Grandes Sei lá Médios Pode ser Icones grandes Icones grandes Não Não Mas aí Aqui também Já é exagero Foi ótimo Então Você Resumindo Galera Até pro vídeo Não ficar muito longo Vocês viram Que eu Até porque Aqui dentro Do Windows Mesmo Algumas pastas Que eu excluí Principalmente Aquela recovery Não vai aparecer Aqui Vocês viram Que eu excluí Essa partinha De boot Partinha de boot Eu não lembro Se eu excluí Mas enfim Excluí a partição Reservada Pelo sistema E notem Que aqui Ela tá Ok Eu vou só Mostrar aqui Pra vocês Vou vir aqui Em computador Gerenciar Gerenciar E vou mostrar Aqui pra vocês Pelo gerenciamento De disco Que ela tá Ok Beleza? Tá aqui Gerenciamento De disco Vamos Colocar aqui No gerenciamento De disco E vocês vão ver Aqui Deixa eu só Redimensionar Pra visualização Ficar melhor Reservada Pelo sistema C dois pontos E d dois pontos Onde estava Onde está O nosso backup Beleza? Então Pra que vocês Mais uma vez A importância De ter um Ou dois Ou mais backups Beleza galera? Então Espero que vocês Tenham gostado Um vídeozinho curto Esse aqui Vai ser só o primeiro De uma série Que eu vou Tá ensinando Vários métodos Onde vocês Podem recuperar O sistema Esse aqui É o mais simples Esse aqui É o mais simples Isso aí O mais Simples Método E Tradicional Método De se recuperar Um sistema Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Deixa eu tirar aqui De tela inteira E É isso aí galera Grande forte abraço Fiquem todos com Deus Até a próxima Valeu E falou Tchau 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 Tchau